O Superior Tribunal de Justiça disponibiliza até o dia 30 de agosto a consulta pública sobre dados abertos da área administrativa. Rafael Porfírio. O objetivo é ampliar a transparência do tribunal. A consulta vai contribuir para o planejamento da incorporação dos dados da área administrativa ao portal de dados abertos da Corte. A consulta pública indaga quais bases de dados devem ser priorizadas e traz um espaço para sugestões ou críticas do cidadão. Qualquer pessoa que tenha interesse em utilizar as informações disponíveis nas bases de dados da Corte pode participar da consulta. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cedade.jus.br.